Eu não sei se vocês sabiam, mas isso é um adulto de uma espécie de besouro. As fêmeas do gênero de besouros platerodrilos de Bornell possuem uma característica evolutiva que nós chamamos de neotenia, que é simplesmente quando um indivíduo adulto ainda preserva características ou a forma de quando ele ainda era um indivíduo imaturo. No caso do besouro platerodrilos, a fêmea ainda preserva a forma de uma larva. Mas o mais peculiar desse grupo de besouros talvez não seja nem a forma, mas o fato que por mais de 100 anos depois da descoberta nós nunca tínhamos conseguido achar um macho, apenas fêmeas. Um macho seria então identificado em 1925 quando ele seria capturado junto com a fêmea ainda em pleno ato de acasalamento para não deixar dúvidas de que era uma mesma espécie. Porque se você olhasse por cima, você não conseguiria dizer isso. Como vocês podem ver, o macho é 10 vezes menor do que a fêmea, pelo menos, e preserva a forma de um besouro absolutamente normal. Em um caso extremo e absolutamente incrível de desmorfismo sexual, em que as fêmeas e os machos possuem formas diferentes. Para mais fotos e curiosidades é só continuar ligado no perfil e para futuros compilados e postagens do TikTok, se inscrever no canal do YouTube e até a próxima.